Toca de tatu E no balanho, viu também um piegalá No tomalá da cá do samba Um caldo de feijão, um batapá e coração Boca de siri, um namorado e um mexilhão Água de benzer, linha de poça e chimarrão Babaluáê, rabo de arraio e confusão E troca de tatu, linguiça e paio e boizebú Rabada com mangú, rabo de saia Nago de peru, longo de porco com tutu E bolo de fubá, barriga d'água Há um disco que tem e no balanho Tem também um sombordão Bordando sombordão, violação Diz um disco que viu e no balanho Viu também um piegalá no tomalá da cá do samba Um caldo de feijão, um batapá e coração Boca de siri, um namorado e um mexilhão Água de benzer, linha de poça e chimarrão Babaluáê, rabo de arraio e confusão Cana, cafuné, fandando caçulê Sem o pé no chão Palá que é bom, vai E meu café, café, não tem vai Pão, pão, pão Já era tirolesa, nunca reincha a galeria A marinha que veio, não vai dar balsa E hoje em dia Rola a bola, é solas, bola, cola, pau a pau E lá vem bordelas que nem maquete bomba Mal, isso aqui vai mal Mas vivo o carnaval Lights e sarong, bondes, louras, king e combes Meu pirão primeiro, é muita marmelada Puxa, saco, gata, reto, pato, jogo de cabra E a pedalada Quedam do nariz, na cara do juiz Aí É quem faz uma cachorrada E fiquem na banheira Ou joguem pra torcida Feliz pra fim Mal, 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 mal Daqui num padulão De sol, lá, nunca num padulão De sol, não padulão Daqui num padulão De sol, lá, não é pra valer Não digo Toca de tatu E o cipai, o e o cipum Rabana comangu Rabo de saia Nago de pirula Amor de polvo Quando tu E bolo de pomba A barriga d'água E a unis que tem E no balanho Tem também O som bordão Bordão No som Medão Violação E de unis que viu E no balanho Viu também O pega lá No toma lá Da cá Do samba Do samba Do samba Do samba Do samba Do samba Woo!